E olha, muito tem se falado dos exames de testagem para a Covid-19, não é verdade? Toda hora eu vejo um exame diferente aí, porque existem diversos tipos. Pra entender certinho como é que eles funcionam, nós conversamos com o doutor Renato Souza, que é infectologista. Vamos ver? Tudo bom, doutor Renato? Como vai? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Doutor, todo mundo falando, falando, falando dos exames do coronavírus, né? Aí, por isso que você está aqui pra falar pra gente o seguinte, quais são os exames disponíveis hoje no mercado pra se detectar o coronavírus? Vamos lá, a gente tem três tipos de exames possíveis pra se fazer. Quando você tem pessoas com sintomas que você quer diagnosticar a Covid, o melhor exame, o indicado, é aquele que colhe o material do nariz. E aí vai realizar o teste que procura o vírus, tá? Esse é o indicado e o melhor pra pessoas com sintomas. Quando você não tem o objetivo de fazer diagnóstico da Covid, você tá só querendo saber se alguém já teve a Covid, né? Por motivos de precisa voltar a trabalhar ou teve contato com outras pessoas que já tiveram a doença, aí você tem a sorologia, que é o teste rápido e a sorologia que colhe o sangue que demora mais horas. O teste rápido fica pronto em 20 a 30 minutos. Eles têm diferenças também. O teste rápido, ele não serve pra dizer pra você que você está com a Covid, tá? Quando você está sem sintomas. Por quê? Ele só é indicado pra uma pessoa que já começou a apresentar sintomas a partir de sete dias, pelo menos. Porque senão ele pode dar um falso negativo. Ele não detecta a doença que estaria acontecendo, tá? Ah, em relação ao exame anterior do nariz também. Ele, o ideal é ser colhido a partir de três dias do início dos sintomas e até o décimo dia. Porque depois disso a pessoa já vai estar melhorando e pode não detectar o vírus também. Entendi. E esse de sangue que é colhido, aquele rápido, que é colhido como glicemia na ponta do dedo, que fica pronto em 20 minutos, ele só serve pra triagem de pesquisa. Por exemplo, uma cidade está querendo saber a porcentagem da população que possivelmente já teve o Covid. É esse teste que pode ser utilizado. Ele não pode ser usado em pessoas que estão com sintomas. Porque ele não é sensível pra isso, tá? O certo é os momentos corretos pra fazer cada exame. O do nariz, quando as pessoas têm sintomas. O de sangue, a partir de pelo menos dez dias dos sintomas. E pessoas sem sintomas, a sorologia que colhe o sangue. Tá, então vamos supor, vou te dar algum exemplo. Eu não tenho nenhum sintoma, mas eu fui fazer uma viagem a São Paulo e eu fiquei com medo de ter tido contato com alguém. E aí eu volto pra casa com aquela dúvida, será que eu peguei, será que eu não peguei? Aí eu consigo fazer um desses daí, é isso? Você vai fazer o de sangue, a sorologia. Tá, e aquela pessoa que acha que teve, ficou resfriada, mas não sabe se aquilo foi uma gripe ou se foi a Covid. Aí qual que ela faz? Isso, já passou, já terminou os sintomas? A sorologia também. A sorologia também, perfeito. E qualquer pessoa pode fazer, doutor? Vamos supor, ou precisa vir de um pedido médico. Como a sorologia só são feitas particular hoje, não está liberado pelos convênios, qualquer pessoa pode ir lá no laboratório e agendar pra fazer. O exame do nariz, não, porque como você está indicando pra uma pessoa que estaria com sintomas, mas então ela é um caso suspeito, ela deve estar no local adequado pra coleta desse exame, né, pra evitar a transmissão, o deslocamento dessa pessoa. Então já deve ser num laboratório, que você só foi lá pra isso, ou você vai estar num pronto atendimento, colhendo esse exame. E esse está coberto pelos planos de saúde. Entendi. E você, como médico, como infectologista, você recomenda que as pessoas façam o exame por conta, ou não? Em pessoas sem sintomas, mesmo que tiveram contato com alguém, que agora está muita gente que teve ou está com Covid, não precisa, ele não tem uma utilidade, mesmo porque, se fosse uma doença que a gente já tivesse a certeza de que ter tido ela vai evitar de ter de novo, aí teria uma utilidade fazer o exame, né, de rastreio. Sim. Sem isso, as pessoas têm que continuar nos cuidados de quarentena, de higiene, de uso de máscara, né? Não está garantido que quem teve Covid está protegido, pelo contrário, já está saindo estudos mostrando que o anticorpo dura poucas semanas quando a pessoa teve a Covid, como todas as outras gripes, né? Ninguém fica imune a gripes. Sim. Isso já está sendo definido. Então, não tem um motivo real por essa procura, seria somente curiosidade, mas não vai te garantir nenhuma segurança. Uhum, e uma curiosidade cara, né? Isso. Muita gente pergunta, ah, eu já tive Covid, eu posso parar de usar máscara? Não pode. Tá. Porque você pode ter de novo e transmitir a doença, inclusive sem ter sintomas. Aham, entendi. Não vale a pena. Não vale a pena o gasto e o que o exame vai te trazer. Diferente de serviços de saúde, cidades, estados, que querem fazer o teste rápido para detectar como é que está a circulação do vírus nas pessoas. Entendi. Com o estudo populacional. E isso tem função para a gente ver como é que o vírus está circulando no país. Perfeito. Doutor, muito obrigada. Eram essas dúvidas que a gente tinha. Agora ficou muito clara a diferença de um teste para o outro, né? Porque a gente vê nas reportagens, cada hora mostra um teste diferente. E aí muita gente em casa pode ter ficado com dúvida. Obrigada mais uma vez. Força aí nesses dias difíceis e até mais. Obrigado. Boa tarde para vocês. Obrigada. Doutor Renato, um grande abraço. Muito obrigada por esclarecer as dúvidas. E, gente, nós fizemos uma pesquisa em farmácias e laboratórios para saber os valores, né, desses testes que o doutor falou. E o preço variou entre R$100 até R$300, tá bom? E aí, gente, nós fizemos uma pesquisa em farmácias e laboratórios. E aí, gente, nós fizemos um teste.